O Paraná é o segundo estado em número de transplantes no país, mas há um ano não estava realizando o transplante de fígado em crianças. E agora com uma parceria entre o governo do estado e o HC, o serviço vai voltar a ser oferecido aqui no Paraná. O hospital de clínicas em Curitiba vai reativar o serviço a partir de uma demanda do governo estadual. Um outro hospital que fazia decidiu não continuar com esse procedimento e por isso a Secretaria Estadual de Saúde buscou aqui no HC a possibilidade de retomar os transplantes aqui. Há um ano as crianças que precisavam de um transplante de fígado no Paraná eram encaminhadas para São Paulo e Santa Catarina. Agora a ideia é fazer em média um procedimento por mês. Nós vamos ter uma solução para o estado do Paraná com relação ao tratamento dessas crianças que estão aguardando em fila para serem transplantadas. Como o hospital já tem a estrutura física e a equipe, as cirurgias têm até data para começar. Nós só vamos começar a cadastrar os pacientes e à medida que for aparecer nos órgãos, reiniciar os transplantes de crianças pequenas.